Olá, telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante quando o Timor-Leste acontece durante a semana. Hoje, a minha apresentação é a notícia de Conabá. O Parlamento exige o governo ato russo-Indonésia, Conabá, Nikola Lobato, Nyerate. Mas, Raioua aplica o lockdown total para os habitantes em todo o positivo do Covid-19. Tua irmã, e te acompanhe a motoc. O Parlamento Nacional exige o governo Timor-Leste, ato russo-Nikola Lobato, Nyerate, Banação, Indonésia. Exigência nesta russo-deputado bancada Freitlin, David Dias Mandati e o Parlamento Nacional Semanane. Deputado Mandati Hateten, toma tempo Timor-Leste, ato hatene, paradeiro, mata-e-se, Nikola Lobato, Nyan, hude-halot e afatim nebedigno. Vitimabá, limpeza, 1979, Nyan, padrão-sirbetum, maimaxir, lorilá, com Nyerate, rotam, inclusivamente, 5 Oriente, conjunto famoso TVC Timor. Nyerate, realmente, às vezes está por distração, mas questão e dane pertinente, emergente, e, por acaso, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Siraene, para o russo-Kedas-Basira e Açori, o Inlornebe, e está amigo de Aklos, Kariqbele, e está, sei lá, há o problema, nada foi o Filadete, e tem uma Siraene, e sim, para Itatau e a Siraene Fatim. Então, o Inlorne, e está lá, tem uma Siraene. Doze de novembro, Nyanene, barak, maquina, amanejela. Desde junho, Nyanene, barak, se enhele, sira selu, como se enhele, mas, itania diplomacia, dia, ita, haku, akmalu, ita, rimalu, mas, toho, riloro, sira, sida, forratim, itania, é uma Siraene, Nyanene. E sira, mayona, é de visita, siraene, rate, siraene, rate, sira, aludia, ita, respeita, mas, sira, nunca, e nunca, forsaifali, itania, marco, siraene, rate, inclusivamente, tine a presidente da república, Nicolau Lubato, herói nacional. Além de ni, deputado bancado da PLB, no Eda Silva Bucaturmos, o seu fundador, no líder nacional sira, atabu que até ni para dedo timoruan, no luta na insira, nebelá con ihafono, norate la iha, tambani, no darmos responsabilidade, o que o na insira, nyan. Há de maalaxira, o sifrateli, talabaraca, se eu oposição, qual é a conobá, e mairacne, macaslos, tamatê gouvernu, batê saiti esbatu, oiintakole, dit privilégio, a ular amor estáibis, konitakole conobá, privilégio. Itela, coole, conobá itania, emandêmem emakamati, itela, coole, conobá itania, emandemem empilaco. Senhora Ministra Manéque, durante o diálogo com os adversários políticos anteriores indoneses, a questão seria que o colega é. Se o colega é privilégio, é direto a o colega é. O colega é privilégio, é direto a continuidade e a sustentabilidade. Se o colega é, na forma de que o colega é que os privilégios eram dignos. Nicolau Lobato, O Reino da República da Rua, no Assoen Timornian, Moris Iassoibada Manatuto, e a sua mãe foi, com uma vez que foi o exilato, o exilato, a gente foi, com uma vez que foi, Fátima Pereira, Elugayo, Giamen. 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 Fátima Pereira, Elugayo. Fátima Pereira, Elugayo, Giamen. 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 Roció M evidenciana就va. Fátima Pereira, Elugayo, Giamen. Fátima Pereira, Elugayo, Giamen. Fátima Pereira, Elugadle, Giamen. Fátima Pereira, Elugayo, Giamen. Fátima Pereira, Elugayo, Giamen. Fátima Pereira, elג hanno institute para detectar a temperatura. Então, durante a instalação da fronteira, depois a gente não tem, se saca o sedão, o sué o sedão. Então, a gente coloca o provisoramento lá, e depois a gente coloca, depois de janeiro. Então, o porto hoje, a gente coloca o provisoramento. A gente coloca o desenvolvimento, a gente coloca o desenvolvimento, e a gente coloca o espaço para a semana-rua para o desenvolvimento. A gente coloca o desenvolvimento. Depois da semana-rua, a gente coloca o desenvolvimento. E o encontro extraordinário, Nemos decide fazer máscara para a Igreja Hotu-Hotu e a capital de Lili, ou para a Sarani-Sira, e participa a Missa Natal Kalan na Missa e a Lourão Rua Nures em 5 dezembro, em Riom Rua Rua Nulu. Equipa Cobertura, XMN. O governo propõe estender a estado de emergência, Badalacia. Oitavo governo continua propõe a extensão do estado de emergência, Badalacia, numa reunião do Conselho-Ministro Segundo, aprovou o pedido que refere. A extensão do estado de emergência, o governo não tem razão a evolução da situação epidemiológica na proliferação caso o resultado será se contase o Covid-19, e a nível regional, e a nível mundial. Além disso evita não neutraliza o risco do coronavírus, não devem proteger a saúde pública e não devem ter o tratamento do sistema nacional saúdeniano. O governo, o governo, o governo, o governo, o estado de emergência, o extenção do estado de emergência, o extenção do presidente da república. devem ter o comissão do estado de emergência. Não devem ter o apartamento da república quando vai vacina, vacina rua católica e mundo neurônio e a ONU, mas isso é o que eu tomei. Além de dizer, o número de moradores aumenta na parte de países vizinhos. A Indonésia continua aumenta, a Austrália, caso, aumenta, também, de mim, é importante ter, mas o Timor-Leste continua a proteger a minha cidade, a minha cidade, a minha mãe, 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 pedido em aprovar o Tijona, depois o governo vai ser que a nossa, e vai ir ao Parlamento, onde já está na sessão parlamentar, quando vai pedido. Governo propõe baseado estado ou renovação do estado de emergência, ato limite direito quando a circulação internacional, onde a Bela evita Covid-19 e a Rai Laran. O estado de emergência agora se remata, e a Lourão Rua, Fulanzanero, Tinandrinho Rua, Rua Nulo, Resenida. Octaviano Gomes, Ferri Soares, Xiamen. O Tribunal Aplicatir, com o arquivo inicial AM, não se desconfia, envolve e acaso fornecimento de internet ilegal. O arquivo inicial AM, quinta-semana, mais ou menos, em Tukusia, submete ao processo primeiro interrogatório via o Tribunal Distrital de Lili, que cumpre a uma hora, se o número resta em Rua, e recebe a detenção para o município de Lili. O arquivo AM, no darmos autor, não se tem a informação barra Conabá, processo de ligação internet ilegal. Mesmo a empresa Globalnet, a Tamaona pedido da Autoridade Nacional de Comunicação, ato retando licença certificada do internet supply provider, mas, agora em C, se dá a prova. Advogado privado, Acácio de Almeida, Ateten, decisão primeiro interrogatório, Tribunal aplica a medida com ação termo identidade e residência, Tambalai é indício forte do Ministério Público. Conabá crime, não se apresenta do Ministério Público, jornalista se atenta do subadvogado, mas o advogado, Ateten, se faz investigação. O advogado, Acácio de Almeida, qual ação mais adequada é o advogado? Será que a decisão de justiça? Depois, agora se faz analisação, a milagre, para o advogado. O advogado, o advogado, a atualidade é o advogado, o advogado. É o advogado, depois, depois, quando a acusação não tirou a matemática. Depois, 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 quando apleja, o julgamento definitivo não tirou a matemática. Antes de CIC Nacional, há uma identificação com a data center de Companhia Global. NET, durante a NET, fornece rede de internet para a instituição, o governo não identifica o sistema de controle de rede de internet, que usa o satélite Eurostar Internacional Nian, que resiste a linha identidade e a Timor-Leste, não é internacional. Também, esse NET, considera fornecer rede de internet ilegal para a instituição do Estado, não parte a companhia privada, ou seja, a capacidade de bot não se estabelece o sistema de controle de internet e a Singapura. Primeiro interrogatório NET, preside Rússi Juiz Proceso, João Ribeiro, Ministério Público, representa Rússi Procurador Matias Soares, no Arguido, reta na assistência legal Rússi Advogado Privado, Acácio de Almeida, no Advogado Internacional, Elsa Freitas. Querino dos Santos, Jaime dos Santos, XMN. Tribunal aplica a medida de equação à apresentação periódica, Barguido Nenhat, Rússi Companhia R2M, IT Solution. Tribunal Distrital Dili, Lihússi Decisão Primeiro Internegatório, sexta semana, aplica a medida de equação à apresentação periódica, Soru Arguido Nenhat, Rússi Companhia Nacional, R2M, IT Solution, o inicial MG, J6S, KPC, no NPS, também desconfie a ligação de internet ilegal rússi estrangeiro mais território nacional, nem é for prejuízo para o Estado Timor-Leste. Advogado Privado, Manuel Tilman, Nenhat, Tribunal aplica a medida de equação à apresentação periódica, Soru Cliente, Nenhat, Nenhat, Tambacrimine B, Ministério Público, Inputa, Laija Indício Forte. Enquanto o seu agudo, Nenhat, Nenhida, Rússi Companhia Rússi, KPC, no dar cidadão sin apura, Rússi Investor, o Rússi Companhia Nacional, Rússi Companhia Rússi, Preventiva, Timor-Leste, Nenhat, Rússi Companhia Rússi, a apresentação por fulano, lá semana a semana. Por fulano, é a primeira, segunda-feira de cada mês, tudo que se dá, tem que sair mais, é o Tribunal. Cliente, não é bem, mas Rússi e Singapura. Sai Liberdade Rússi, mas venha a sua fila para Singapura, tem que usar autorização para o Tribunal. Também sai da Lábarra, é o negociante, é o investidor, tem que dar a Lábarra com o livro. Bele, mas tem que ir a autorização para o Tribunal. Não é, não é, não é, não é, não é, não é. Me entrega o passaporte. Ministério Público acusa a arguir o ciragro crime burla informática agravado, previsto o artigo Atosrua nem nuloresencia, crime branqueamento capital, previsto o artigo Atostolo, no crime favorecimento pessoal, previsto o artigo Atosrua se anulo, roto-roto, Rússi Código Penal Timor-Leste, companhia R2M IT Solutions, desconfia a conexão linha internet ilegal, Rússi Satélite Cássico 1, Rússi Singapura, orifornece mais Timor-Leste, no companhia Nemoz, la resiste a linha legalidade e a internacional. Processo primeiro interrogatório, preside Rússi Luiz Processo João Ribeiro, Ministério Público, representa Rússi Procurador Matias Soares, Nolide Soares, arguiducir a reta em assistência legal, Rússi Advogado Privado Manuel Tilman, no Ismael Assunção López, querido dos Santos, Jaime dos Santos, Ziemén. Presidente do Parlamento Nacional considera, informação, orçamento zero Estado, selamai, a nessa propaganda política. Assunto nele, Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, a Torra foi enralar a audiência onde informa a atividade do Parlamento Nacional de Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, terça-semana nele, e a Palácio Presidencial, Nicolau Lobato, barriu PT e Dili. Aniceto Guterres, atentem, informação, vetou, ou na público, netilum, quando avançamentos, real Estado, tinangri, hongrua, ronores, e da nele, anessan, informação, propaganda, e da, atolore, povo banacocon. Aniceto optimista, catac, mas que Presidente da República, se da fonte decisão ruma, conaba o zet, tinangri, um rua, ronores, e da, mas benne, garante catac, os sangrafeire, sem mais timor-leste. Mostra, anual, propaganda, de ano 2021, bata, imbela, problema, mas, os sangra, sei lá, mais, bata, rintok, bata, os sangra, mais, bata, saída, sema, boçok, sema, sema, dala ruma, ita, 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 pov, saite, ono, si, nako, agora, lori, filafale, lori, pov, filafale, a, nako, com, nemo, saída, si, tamá, si, sami, Agora, nós vamos ver o que nós vamos ver, nós vamos ver o que nós vamos ver, o que nós vamos ver, o que nós vamos ver, o que nós vamos ver. Propaganda é mesmo falso, falso para ver. Há propaganda para o que nós vamos ver. Nós vamos ver a influência, mas nós vamos ver. Orçamentos realistas do Teinangri Hongrua, Rúrungo Ressim Ida, Nyang Nabejo Montan, Tebilhão Ida. Ressim Ne, retam na aprovação, o votos a favor, RATNULO RECINHAT, contra zero, na abstenção zero. Documento de orçamento referida da União na Mesa, Presidente da República, mas percepção do Estado e a lorontolo no atua estuda no fute decisão da proposta orçamento refere. Lolita Cabral, Tito Livio, Díamon. Agostinho Muniz, a coto e a sociedade RITNULO RECINHAT, a foi mono e a recinto o BNCTL, tamba lhe aguenta reforma nebenaru no dudu malu ato reta nye direita unudar idoso. Chefe suko mascarinhas Rui Ilidio Hateteng, matibian Agostinho Muniz, mate ha foi mono e a formatura hodicimu osamba terceira idade e a Banco Nacional Comercio Timor-Leste e a Matadoru, ter salor nguanulurecin Rua Liubar. Ha foi mono, familia matibian Sira, lorikedas bau Hospital Nacional Guido Valadares Bidau Dili, maibima tibian la consegue salvane vida. Se félebe bisikliunum, se félebe atenei muitas vezes, que se félebe atéi, nenhum mundo dorme, senamalo, non é? Maixerlui de Alay hospital, orsei cabrona de mate. Eita labela punkiri. Depois, ho i dar e isto, senta levi, ni fisik se día tenea. Maibé quando, senamalo, non labela. Eita blá, atéi, ne, harapan moris, ne, ne, tipis. Relaciona o assunto, o diretor executivo do BNCTL, Brígido de Sousa, que tem sido a parte do conhecimento com o Matibian Agustinio Muniz, que o idade de Ritunulo Resinhar, que vai vir à rede social, que foi a parte que confirma que é a sua equipa técnica, mas o BNCTL resiste a caso. Mas que não é parte do banco, se há uma investigação para o caso referente, ou de BNCTL, caso não aconteça ou não. As notícias confirmam que é o incidente que é o idade de Ritunulo Resinhar em 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 Ritunulo Resinhar. Se a gente fica jogando nanim, como se mora, então a gente tem que agarrava se a gente mora, ou não se mora, ou não se torna uma situação, então a gente precisa investigar se torná que ocorre isso. Mas agora as informações. Tua informação na BZMN e acessa com a autoridade local, mas também a gente matou a família no colega Sira Halotona e a aldeia PM Alto e a área Taibesi. Mas também Agustinho Moniz, no dar habitante e a aldeia PM Alto, Sucu Mascariñas, Posto Administrativo Veracruz, não tem também a gente que ela não é uma rua no FENCAMEN. Equipa Cobertura, ZMN. E dois o sira o sira o sra o governo atu a dia sistema pagamento. E dois o sira o sra o sra o governo lhe lhe o BNCTL atu a dia mecanismo pagamento, tamba banheira atu sim o subsídio sira tem que formar na rua no Dudu Malung, e Ronyaliu, tamba lhe o mono desmaia, tamba la aguenta hambri Cleur e haloromanas nilaran. O governo tem que ser tão matando para o ser o nero. O governo tem que ser amado para o ser o nero. O governador tem que ser a par, o bnCTL e haloromanas nil. O governo tem que ser um robo, mas o povo não tem que ser a faça. O povo americano sabe que não tem que ser, o povo não tem que ser. Os americans sabem que são as mudanças, o embassistas estão a ser, olha só o sra o sra o Pampolo, olha só o fogo, olha só o rodo. Não tem que ser o governo, mas não tem que ser o sra o sra o sra o sra o sra. A questão do governo, o Diretor Executivo, BNCTL, brasileiro de Souza reconhece situação que sempre acontece com a TINAN e o banco halei atendimento em Rihun Atos Ida com a TINAN. Além de BNCTL se irruso autoriza a autorização do Instituto Nacional de Segurança Social a seu idoso se irrusa cartão de débito no nela bele forma o de Dudu Malum e a Loro Manas nelaran. Tu irá observação, ZMN, mas que o dan mais beferic no que a tua sira obrigada tem que forma a linha naru e a recinto BNCTL ou em onde retan sira ne direito. Gasparina Souza, Ferdi Soares, ZMN. Banco Nacional Comércio Timor-Leste lamenta o serviço do governo nebetransfere os ambeidosos funcionário público na Bolsa da Mãe da Ida-Deite. Diretor Executivo BNCTL pagamento para a Bolsa da Mãe, pagamento para funcionário público, pagamento para o 13º e a dezembro estamos ali dentro. O governo, o ministério de finanças transfere mais BNCTL, estamos ali dentro. Então o problema é que a gente tem que atender a uma região para a região da Lida-Deite e fulano em dezembro. A gente insiste no fato, o governo não está a atuar de sistema. Se lá está a cara transferir o pagamento no maio até dezembro, idosos, a Bolsa da Mãe, pagamento para funcionário público, pagamento para o 13º, além de pagar o seu projeto, estamos ali dentro de dezembro. É difícil para o banco. O banco não vai atender, se ela vai atender. O presídio explica a relação na situação que se coordena o governo do Instituto Nacional de Segurança Social a também muda o sistema de afeira. Gasparina Souza, Ferdi Soares, ZMN. Ministro Coordenador Assunto Econômico Rússu Aifa Eça atufou sanção da empresa Nebe Cometa Infração e a distribuição da sessão cesta básica. Ministro Coordenador Assunto Econômico Rússu a autoridade de inspeção na fiscalização atividade econômica sanitária no alimentar atu aplica sanção no COIMA supermercado na empresa Hira que nebe distribui a sessão cesta básica nebe a hiziene e a qualidade. Ministro Coordenador Governo posição na negocia raloxala processa Nebe a rússu aifaeza tal infração para a Sira 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 e a confiança na que o governo for Sira merece a segura confiança Joaquim Amaral explica mas que supermercado balum oferece sessão básica fogo no dodo lá ratum e mais em nação timor-leste e ramundo mas que o governo se está atenção no se a dia de acreditando o programa nacional para o em o sucesso Programa sexta básica o pacote de recuperação econômica governo aloca orçamento remontante que tocam hito nulo resim mas que o programa refere na fatin reta críticas para os beneficiários Sira Gasparinha Sousa Dilma Suzete de Emen Qual é a dificuldade para detectar a manipulação pré-sucessão sexta básica para o acesso ao contrato Adjunto Comissário Comissão Anticorrupção no assunto Prevenção e Sensibilização Luiz Oliveira Sampaio relata a questão que se está a declaração pré dos coqueiros dili terça semana Luiz Oliveira Sampaio durante Comissão Anticorrupção Simo Informação Barat com a manipulação pré-sucessão do programa atribuição sexta básica mas que tem dificuldade que detecta o acesso ao contrato do Comissão Nacional Sira ao governo do Comissário do Comissário do Comissário cada item, depois o Ministério aprova. Então, não é difícil para nós, mas nós recolhemos isso, então nós precisamos de informação, nós precisamos de informação, nós precisamos de informação, nós precisamos de informação, e nós precisamos de processos certos. Mas nós temos dificuldades também, nós conseguimos acessar o contrato. Nós estamos atuando, mas nós conseguimos acessar o contrato, mas nós temos tempo, nós conseguimos acessar o contrato, mas nós vamos lá, então? Então, dificulta a equipe de fazer a comparação. Se eu estava retomando antes, ela recomendou que o Ministério seja a companhia, seja para atuar e mantém a folha normal, a folha atual, que ela prejudica a folha mercadoria na BME. E também, nós não temos que fazer nada, então nós temos que ter uma folha. E se nós não temos o governo, ela controla O adjunto comissário não acrescenta, durante o ano, que descobre a distribuição sexta básica em município de Sira Barac, mas que atua o acordo com a lista de produtos de BIA. Mas bem, o ano tem o acompanhamento onde recolha a informação Sira com a irregularidade do processo de distribuição sexta básica, a fim de caminhar o resultado do descobrimento Sira para o governo que resolve. Enquanto com a continuação, o processo de identificação foi em Lala Esne, que é o Bolo Obrigatório, gerente de Limar, diretora-geral de aprovisionamento do Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, nome do governante Balon, que presta declaração com o supermercado de Limar, e oferece-se a sanfouco no doutor para o beneficiário Sira e a suco comorou, mas que se pronuncia com o indício crime ruma, também seja o segredo de justiça, querido Santos, Jemen. Para o grupo de defKEA, a gente já envolve o país próprio ento no parlamento FFiten, que reúdua as pessoas. No ano passado, só para o governo Jones, primitivamente ex poxas da LalaES, mostrkiejպi que na parede de justiça, analisando os corpos títulos de Limar, de acordo com o autoconete à cidade do gestão, a constatou a lei. e fulano de janeiro e fulano dezembro, PDHJ, simu, queixa, mutu, catos, rua, ratnulo, ressin, rua. Os casos, se da violação de direitos humanos, mutu, catos, sida, ratnulo, ressin, rua, não envolve o membro PENTERNO FIFDT. Dados, queixa, Tama, 2020, 242 queixas, violação de direitos humanos, 148, violação da boa-governação, 94 queixas. Então, e a queixa, né, a mim, a meus, o enxarrato, a to queixa. Queixa, né, beke, mai, hus, inainrase, ne, beke, inainrase, meto, ya, sedega. To edifício central, PDHJ, no, ya, a mim, a edifício, direção, divisão territorial, rat, ya, boucao, vike, boucao, xame, oikusi, no maliana, né, a to, hamuto. O tema, ema, to, dereita, mai, mai, hato, queixa, né, 147, li, hus, carta, halocarta, mai, hato, queixa, né, ia, 80, ia, keixa, balu, ne, veke, li, hus, o telefone, de, ia, 13, depois, keixa, balu, ne, veke, mai, o e-mail, via, elektronic, ia, 2, 2, keixas, antão. Li, hus, se, keixa, rirak, né, 150, keixas, né, ema, dereita, mai, ia, edifício, central, pedagajota, né, depois, ia, li, hus, det, balu, divisão territorial, balu, ia, 35, keixas, divisão territorial, xame, ia, 14, keixas, no, divisão territorial, oikusi, né, ia, 8, keixas. Rússi, keixas, siranebe, pedagajota, simu, lo, que, ona, processo, investigação, bacazo, ato, siraruan, uru, res, inu, alu, no, ia, caso, si, anu, uru, res, inu, alu, uma, carquiva, no, ia, caso, sanu, uru, res, inenselo, com a pedagajota, se dá o calo à discussão e à comissão de gestão queixa, Napoleão Xavier, Juvial da Costa, Ziamen. Timor-Leste envolve a Cplp a ameaça e a adesão para a ASEAN. Assunto, né, atou-se, deputado PLP Francisco de Vasconcelos e a Parlamento Nacional. Bem, ir a discute Timor-Leste e a adesão para a ASEAN Romanec semana, né? Deputado PLP, né, afirma, Timor-Leste tem posição sem membro do Cplp. Bele a ameaça para a Timor-Leste e a adesão para a ASEAN, também a critério e a abandonação candidato a to envolver e a organização da região selucnea. Sim, a pura raça é que vê, está aí, se ela concorda com isso. O ministro, 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 clara, posição Timor-Leste e a Cplp. Se ela implica a adesão Timor-Leste-Nian, também a parte da Timor-Leste e a Ponte Rússia-ASEAN para a Cplp. Para que ela coi, Timor-Leste, se ela bela rejeita. Timor-Leste, situada no Sudeste-Aseático, portanto, a ASEAN, nos garantiza que a cara que ela coi, se Timor-Leste, a cara sai membro, se ela tem que sim. Questão, tem tempo, sim, organização região, mas bem organização interregional. Portanto, na região só nessa ASEAN, nessa União Europeia, nem a região também se era e era bispecic malo. Agora, se ela bem valoriza a Europa, valoriza a África e a Ásia, portanto, não é tala bela polo região, mas bem intercontinental, então, bem-vindo, bem-vindo, portanto, não é afeta para a ASEAN, pedido. Portanto, em um membro ASEAN, a mim, most, bele, há uma conexão especial entre ASEAN e o CPLP. Portanto, o CPLP nunca sai questão para a ASEAN. a ASEAN e a ASEAN. no Cambódia. Fátima Pereira, Eliugayo, GMN. Presidente de Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, o governo investe em a área infraestrutura, também se envolve para a acessar campo-trabalho. Presidente de CCTL Oscar Lima Hateteng relaciona o orçamento geral do Estado de na região Rua-Rua Nulo-Ressin Ida, na berreta na aprovação e no Parlamento Nacional, no reino de promulgação do seu chefe do Estado, o governo precisa investe em a casa e a área de infraestrutura. A razão de CCTL que o governo investe e a área refere, no tal Ossan Liu por cento todo Nulo-Ressin, também cada na Universidade e Timor-Leste produz graduado Atos Ba Atos Maibela ia campo-trabalho Bacira ou de serviço no aplique matene que Bacira Iha. Tamba agora é muito de serviço lá, agricultura, saúde, educação, pode ser não importante, tem que ter prioridades. Se está lá ou então não é suzer, não é? Tamba, se está tamba, então tem que ir ao campo de trabalho. O campo de trabalho que está haré, tinan batinan, tem estudantes ser formados quase 10 mil e tal pessoas. Lá que será baraca escola, labar será baraca formados de ames lá é serviço. Segretaria Estado Formação Profissional no Emprego Número Desemprego Timor-Leste Roprocento Sanulo Ressin Tamba Laia Campo Trabalho Basou Vencira Nebe Acaba Onacira Neestudo Universitário Gasparina Souza Dilma Suzete Ziamen Distribuição Sexta Básica Governo da Ualda Estende Tofula Fevereiro Tinan Reunrua Ronulo na seguida Programa Sexta Básica Ropacote Recuperação Econômica Nebe Oitavo Governo Constitucional Rahu Implementa Ia Lorong Ronulo Ressin Tofula Outubro Governo Sextende Tofula Fevereiro Tinan Oin Mas Que Antes Governo Decide Programa Refere Na Implementação Tofula Dezembro Reza Governo Estende Programa To Tinan Oin No Nefobiba Empresa Involve Ia Programa Ne Odebele Acumula Sira Neproduto No Radia Sira Nya Mecanismo Ministro Coordenador Assunto Econômico Zuaquim Amaral Explica Mas Que Governo Finaliza Programa Ne Iatina Oin Mas Be Garante Em Marroto Se Reta Nya Direito Basista Básica Toto Febreiro Se Se Fade Estribuição Febreiro Te Reincataca Ho Haluluan Tantem Puituan Bele Bele Narsayda Bele Permitiva Acompanhe Ser Radia Sira Produto Radia Sira Mecanismo De Distribuição E Reincataca Nya Objetivo Principal A Garantica Da Comunidade Roto Simo Nya Direito Nya Objetivo Atu Em Roto Também Dese Universal Em Roto Simo Nya Direito Nya Bele Distribuição Sexta Básica Governo La Ona Ia Município Covalima Bobonaro Balcao Dili Viqueque Nosay Distribuimos Ba Município Roto E a Território Toma Rafa Em Celebração Natal Notinan Fong Nya Governo Lio Rússi Ministério Coordenador Assunto Econômico Rússi Ba Comunidade Atu Paciência Rodien Apoio Nya Atribuição Sexta Básica Governo Constitucional Da UALU Aloca Orçamento Romontante Tocon Rito Nulo Resim Mas Que Nya Programa Refere Reta Crítica Macaz Rússi Beneficiar Sira Mercado Normal Gasparina Sousa Dilma Suzete ZMN Rona Croma Transfere Passajero Atos Limarés Simba Ia Ros Succes Taba Máquina Avaria Ia Loren Ruanul Resimida Fulano Dezembro Rona Croma Nebetula Passajero Ba O Ecusi Tengki Fila Fali Ma Isadere Ia Porto Dili Tamba Máquina Avaria Nune La Consegue Lori Passajero To E O Tempo Besic Roo Bele Halo Fali Operação Parte Aportilmos Coordena O Diretor Roo Succes Atos Tula Passajero Sira Ba Ia O Ecusi Agora Ita Buka Meus Aida Fasilar Ita Tenta Bele Refor Aida Aida Corre Suceso Aumenta Nen Nen Operação Segundo Ita Hade Hade Nafate Nen Avaria São Nebe Acontece Be Na Croma Se Enquanto Ita Bele Identifica Nen Bele Tempo O Hade Nen Bele Halo Nen Be Operação Bana Fatim Diretor Roo Succes Sansão Gomes At Tete Parte Rua Ia Acordo De Transfere Passajero Atos Lima Resin Ba Ia Roo Succes Nen Bele Halo Viajen Ba I O I Cusi Punt Hame Encontro Para Hano Sama Ami Bele Ajuda Atende População Sira Nebe Urcala Fila Fali O Roo Nen Teme Problema Técnico Ituan Nebe Orsida Ami Nen Roo Succes Ami Bele Acomoda População Sire Para Bele Halo Viajen Tula Sira Ba U E Cusi Tame Tame Tate Nen Katak Loron Bot Hel Loron Hiratangona Natal Notin Anfon Portanto Ami Cooperação Diyak Entre Ami Roo Autoridade Portuária Imos Roo Ministério Lá Roo Diyak Tame Nen Sira Bolo Haumai Para Tubele Buka Solução Hamuto Para Tene População Sira Lista Nebe Manifesto Há Fui Fote Nene Hamuto 570 Passageiros Limarás Direktur Roo Suksesmos Garante Passageiros Sira Toyo Ecusi Hodiak No Parte Roo Suksesmos Se Limita Passageiros Sira Atutula Sessantodang Jimmy Fernandez Jovial Da Costa GMN Monsenhor Marco Esprizi Apel Batimorong Hotu Hari Dami No Paz Iha Timor-Leste Representante Santa Seja Timor-Leste Monsenhor Marco Esprizi Hato Apel Une Ben Hira Preside Celebração Misakala Natal Iha Parroca Imaculada Concesão Balide Dili Marco Esprizi Haclaken Natal Tinane Hose Sentido Ida Nebe Fundamento Convide Sarani Siratu Atembrani Hadrokan Husina Kukun Hodisimu Naroman Husikos Sokoan Jesus Nebelori Dominopas Bae Mahotu Jesus Que nasceu Em Belém Que está Aqui Jesus É o mesmo Que morreu Na cruz Por Nosso É o mesmo Que recebemos Na Eucaristia É o mesmo Jesus Vivo Que nasceu Viveu Anunciou O Evangelho Evangelo Evangelo Fez Viragens Anunciou A palavra Do amor De Deus Morreu Na cruz E ressuscitou E é vivo Não é morte É vivo É que Ele Está conosco É por isso Que em cada Missa Recebemos Jesus Na comunhão para sempre um com ele e a alegria do cantado entre as nossas casas e a alegria do cantado entre as nossas famílias chegue aos idosos, aos doentes às crianças a todos e traga a paz a inocidação a onde tem visão a onde tem conflito paz, amor e conciliação nas nossas famílias entre o oeste do mundo e doente Parou-Cuparouque Balide Graciano Santos Barus Moslori Sarani Katolica Local Hatobas Festa Santo Natal Balider Katolico Mundial Papa Francisco Nomos Basarani Sirahoto Iham Mundo Tomag O povo de Marenser deseja a sua santidade Papa Francisco um feliz Natal e um ano novo prospero prevesse de benção e esperança I populi timorense augurano sua santidade Papa Francisco um Natal um feliz Natal e um ano novo prospero pieno de benedicione e esperança Grazie Apoi em celebração Misa Kala Natal Sarani Sirahorma Hori Reiko Sokoan Jesus Nebe Morison Hebelem Nia Ilas Nebe Parouque Preparaona Participe a sermone Misa Celebração Eucaristiana Sarani Paru Kubalide No Entidade Siracelu Abrauna Maral Ferdi Soares V.A.M.N. Arcebispo Metropolita Dili declara Sentido Natal Tinang Reunrua Ronulu Confide Emma Atu Atembrani Hadok Ang Husi Nakuku Misa Visilha Natal Kalan In Regresa Catedral Dili Arcebispo Arquidio CZ Dili Dom Verzilho Do Carmo Da Silva SDB Nebe Presidi Misa Refere Hateten Celebração Natal Tinang Ne Lahane Santinansira Selok Nebe Liwona Pandemia Covid-19 Ter Dom Verzilho Tinang Ne Mosane San Reflexão Ida Pasarani Sira Ou Insaut Faik Solok Ou Família Sira Também Verzilho Afirma Celebração Matal Tinang Ne Hosein Tidri Dan Nebe Fundamentu Convide Serani Sira Atwatem Berani Hadokan Husina Kukun Para Simuna Roman Husikoso Kwan Jesus Ne Presensa Nebe Lori Domin Nopash Bay Mahoto Maska Kukun 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 Eu morris aqui na cultura, quando eu morris, eu morri na comunica, o que é o caso. Foram a alma, liberta e interessa, mas eu não sei o que é o que é o que é. Sentindo o que é 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 o que é. Arcebispo Arquidiocese de Linemus 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 no município de Bobonaro, onde há a prevenção da comunidade anti-subaharis Ietasi. Vemaca, goza a sernenia, férias, natal, férias, ano novo, Ietasi, Ietasi, tal atenção, pontos ir a atuir mãe. Tamba areva a previsão de tempo, na Vemaca, maior se departamento de navegação da Polícia Marítima. O período do tempo, se dia 20 de dezembro até 15 de janeiro de 2021, quase animbote, taxibote. Tamo nemaca, chanunida, atuvele prevene ou prevenção ba ema motos iranê, ita fo atenção ba ema hotu hotu nebe ou inhautei me leten. Lavele hariz ietasi clen, lavele hariz quando onras nebot, lavele hariz ietasi nebe ma correnti macas, lavele hariz tempo animbote. Se pontu hotu nebe ou menciona o inha leten, maka ita talves obriga la kontrolaan, ita inna aman, la kontrola itena o an sira, la kontrola itena parsir, sira nebe ma xaisu uma ba halo, goza ou férias ietasi. Significa balu, bel, lehetan aksidente, multietasi, tamba, la fo atenção, pontu sirak nebe ou in, comando unidade polícia marítima menciona o inha leten. Comandante de moça pela comunidade de Katak, banhihare emaruma moti e atasi parte de Cristo Rei e a área tiber no Mauvara, tem que informar a lais da polícia, tamba equipa polícia preparado ro sira nebe ou lança a rua atubei lehalo movimento. Napoleão Saver, Zuvial da Costa, Ziemén. Ita Boatira acompanha-teu na informação importante hoje semana e dané, a moto co-equipa nebe serviço para a produção do programa e dané, deseja bom domingo para Ita Boatira. Adios!